O problema é do INSS e não o seu problema. E pra resolver isso, só existe uma saída que eu vou trazer pra vocês aqui nesse vídeo, a resposta. Pra isso, vou trazer dois exemplos em que o INSS está humilhando as pessoas, está fazendo com que as pessoas fiquem passando por necessidade. Se você ficou interessado no assunto, me acompanha aqui que eu vou provar que o problema não é seu, é do INSS. Estou fazendo vídeo porque todos os dias eu recebo centenas de comentários de pessoas que estão na fila do INSS. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe as nossas famílias. Desde já eu agradeço pela sua presença e já deixo um convite, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações pra receber os vídeos. Muito obrigado a todos que já são inscritos, que participam, compartilhando as informações nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp e principalmente deixem os seus comentários que são muito importantes pra eu saber um rumo pra seguir o canal. Acontece que no meio do ano, o Brasil chegou a 1.844.820 pessoas com processo em andamento no INSS. Essa informação é do próprio Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, e foi obtida, portanto, pelo Instituto Nacional de Direito Previdenciário, que é um instituto que trabalha em cima de informações pra ajudar as pessoas que dependem do INSS. Essa quantidade aí é maior do que o registro do mês de abril, que era 1.833.815 pedidos. O número diz respeito às pessoas que estão esperando, por algum motivo aí, a resposta do INSS. Pode ser uma perícia, por exemplo. Ou seja, entram nessa conta aí, por exemplo, as pessoas que estão esperando o INSS aprovar aí, dar uma resposta, se vai aprovar ou não, um pedido de benefício. E também pessoas que têm alguma pendência dentro do INSS. Quando ainda falta aí entregar alguma documentação, por exemplo, solicitado pelo servidor, para que o processo dê continuidade. Isso também é um problema sério. Vou fazer um vídeo especial pra esse caso. Segundo o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ele afirma que esse crescimento das pessoas aguardando uma resposta do INSS entre abril e junho não deveria existir. O INSS fez esforços pra reconvocar pessoas aposentadas do INSS, servidores aposentados, também militares no atendimento ao público, mas, na medida aí, ela não se mostrou eficaz. Ou seja, pra ter um exemplo, os militares vieram pra atender o público, sendo que o INSS ficou fechado até setembro, de março a setembro de 2020. Ou seja, eles não fizeram nada, apenas embolsaram o dinheiro, receberam milhões de reais. precisam ser feitos mais concursos públicos para a contratação de novos servidores, é o que afirma o vice-presidente do Instituto. Ele explica que, além da falta de funcionários, de servidores do INSS, o aumento de número de pedidos, de requerimentos, ajuda a estender essa situação, a levar mais longe. O INSS serve para a proteção e ordem social, a proteção da ordem social. Se tem desordem, é normal que mais pessoas busquem o INSS procurando ter o mínimo de estabilidade. É esperado que mais pessoas estejam buscando o sistema com uma situação de crise econômica e desemprego, como nós estamos vivendo aqui devido, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, devido à pandemia. Pandemia que não acabou e as pessoas estão abusando um pouco. Essa semana, estamos aqui no finalzinho de setembro, tem aumentado o número de pessoas infectadas e pessoas morrendo. As pessoas não entenderam, por exemplo, para que serve a vacina. Vamos lá. A falta de segurança jurídica é algo que atrapalha também. Há uma desconfiança contra os servidores e os requerentes, as pessoas que precisam. Então, os servidores demoram para analisar o pedido e acabam negando e indeferindo se ficam com alguma dúvida, com medo de ter uma repreensão. Ou seja, o servidor nega o seu pedido porque ele fica com medo de fazer um serviço errado, favorecer um criminoso. Isso faz com que a pessoa entre com o recurso e peça uma nova análise de pedido e isso vai ficando eternizado dentro do INSS. É o principal erro que eu vou trazer para vocês. A primeira dica desse vídeo. Se você teve o seu pedido negado, sai fora do INSS. Faça o recurso na justiça. Eu vou mostrar dois exemplos para vocês aqui, que já deixaram aquele like. O primeiro, uma senhora que vive conectada a um cilindro de oxigênio 24 horas por dia. E além disso, ela tem diabetes e desenvolveu um quadro de ansiedade por conta da doença. Ela levou três pastas de exames e relatórios médicos no INSS e o perito só olhou um dos exames na lista de remédios. Ela também tem cicatrizes, não falou nada, não deu chance dela relatar o problema. Ela não pôde se manifestar, se explicar. O médico perito ficou o tempo todo ali da perícia médica olhando para a tela do computador. Foi o que ela contou para essa matéria aqui, essa entrevista. Um fato verídico, um exemplo real. E no dia seguinte, ela entrou para ver o resultado lá no INSS e viu que o pedido tinha sido indeferido, negado. Ela recorreu, mas até agosto, nós estamos aqui no finalzinho do mês de setembro, ela recebeu uma carta avisando que o pedido foi indeferido, novamente afirmando que ela está apta para trabalhar. De certa, ela vai enfiar o cilindro de oxigênio em algum lugar. Ela ficou arrasada, ela está de cama, com ansiedade, afetou o lado psicológico dela. Agora ela vai recorrer judicialmente, que é o correto. Ela deveria ter feito isso quando foi negada. O erro dela foi ter pedido uma pedido de reconsideração para o INSS, um recurso. Não estou pedindo esmola, ela diz, estou pedindo o meu direito, eu trabalhei-se e se pudesse, continuaria trabalhando. Se eu pudesse escolher, não teria essa doença, mas eu sinto dores, não posso trabalhar enquanto não conseguir um transplante. Ela está esperando um transplante de pulmão e o INSS negou o benefício. E veja um absurdo, tem gente que vem aqui pedir como que o médico, tem gente que liga, tem gente que manda o WhatsApp. O que o médico tem que escrever no relatório? É complicado essa situação. Vamos dar um segundo exemplo aqui para mostrar para vocês a realidade, para vocês entenderem. Um senhor de 65 anos, aqui já é estatuto do idoso. Vai um pouquinho além, dá até mandado de segurança. Ele entrou com um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição no início desse ano, em 2021. E oito meses depois, o pedido foi aceito, porém o valor que foi pago estava muito abaixo do cálculo feito por ele. Como que ele fez? Ele procurou um advogado e teve constatado isso. Ele teve que recorrer e continua sendo contabilizado na fila de quase 2 milhões de brasileiros. O maior erro da vida dele, ele recorreu do INSS. Na hora de recorrer, ele também encontrou dificuldades. Vamos ver o que ele falou aqui. Eu tinha que entrar num portal específico, em uma agência do INSS específica. Tivemos várias tentativas, mas o site não funciona. O meu advogado teve que entrar com o mandado de segurança para que aceitem que estou recorrendo. É o que ele contou. Nenhum aposentado sofre tanta humilhação quanto aqui no Brasil. Foi feito um mandado de segurança. É uma pessoa que está no Estatuto do Idoso. Mas o mandado de segurança é para ter uma resposta, para ver se o INSS vai dizer que sim ou que não. Porque ele fez um recurso dentro do INSS. Ele já deveria ter pego e entrado direto na justiça na primeira vez que foi negado. Então a situação agora é aguardar. O mandado de segurança vai forçar o INSS a dar essa resposta. Espero que seja positivo. Se não for, vá para a justiça. Quer que eu faça um vídeo falando quando você deve entrar com o mandado de segurança? Quanto tempo você tem que esperar? Daqui a pouco eu faço um vídeo para vocês, se vocês quiserem. Vamos falar agora, e as pessoas que não pagaram o INSS também, aquelas pessoas de baixa renda que também têm direito. Só para a gente ter uma ideia, o BPC tem 38% dos pedidos em espera. Dentre quase 2 milhões de pedidos da fila do INSS, 694.115 pedidos de benefício de prestação continuada. O amparo social, que você conhece como LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Na lei, na realidade, é que fala sobre os direitos. Tanto para a pessoa como deficiência, quanto para idosos. E que a espera, portanto, tem 38% do total dos pedidos que estão na fila hoje. As pessoas que têm direito de receber o BPC são aquelas que não conseguem manter a vida por meio do trabalho. Ou seja, estão incapazes de trabalhar e, por isso, elas têm que provar a miserabilidade econômica por meio do Cadastro Único para Programas Sociais. Se conhece aí como CadÚnico, lá na Assistência Social. Para fazer o CadÚnico, o cidadão deve se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. E procurar a figura do assistente social, da assistente social. No entanto, muitas unidades permanecem fechadas por conta da pandemia. E as que estão abertas têm um tempo de espera muito longo para agendar os atendimentos. Logo, os requerentes aí, quem faz pedido de BPC, eles também acabam permanecendo na fila do INSS por mais tempo. Até conseguirem realizar ali ou atualizar o seu CadÚnico. Vocês viram que o problema não é seu. O problema é do INSS. E muitas das vezes você deve entrar com mandado de segurança para pedir uma ajuda. Se você está passando por necessidade, depende da ajuda de terceiros ou se é idoso. O que diz o INSS a respeito? O INSS afirma que não houve estagnação. Que em momento algum, o INSS ficou parado. E sim, houve uma rotatividade de processos. Com a chegada de novos pedidos, de novos requerimentos e a conclusão de outros já analisados. Eles estão afirmando que a culpa não é do INSS. A culpa é da rotatividade. Nesse período, houve um aumento significativo do número de pedidos. E por mais que o INSS tenha aumentado também o número de processos analisados e concedidos, estamos produzindo mais. Mas há um limite de capacidade operacional, afirmou o INSS. O INSS acaba de afirmar que não dá conta. Se não dá conta, pede para sair. Não aguenta, bebe leite. Dá os seus pulos aí, governo. O que está acontecendo? Por que ninguém investe no INSS se o INSS tem investimento? O INSS tem dinheiro. Você paga o INSS para tudo. Paga o INSS para construir casa. Paga o INSS se recebe um valor em dinheiro. Paga o INSS se compra alguma coisa com grande valor. Paga o INSS se declara imposto de renda com alto valor. Ou seja, você paga o INSS em tudo. E o INSS é obrigatório. Se você não pagar, é crime fiscal. Está registrado? Tem que pagar o INSS. Algumas pessoas trabalham na informalidade, mas acabam pagando o INSS sem querer. Se o INSS recebe, por que não faz investimentos? Computadores velhos, não tem funcionário, não tem prédio com acessibilidade. Complicadíssima a situação do INSS. E como eu disse para vocês, infelizmente, a culpa é de quem? A culpa é do INSS. Se a culpa é do INSS, por que você tem que pagar por isso? Problemas do INSS e não seu. Para resolver essa situação, só existe uma saída. Que você procure a justiça. Que você saia do INSS. Saia da fila. Se o INSS negou, procura um advogado especialista, conversa para saber qual é a melhor situação. A solução é sair fora do INSS. Busque a justiça. Ou para ter uma resposta, ou para pedir a sua aposentadoria, o seu benefício. Não existe outra saída, infelizmente. Eu volto a repetir isso quantas vezes for necessário, porque eu recebo centenas de milhares de pessoas reclamando que estão na fila do INSS. Sai fora. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo para vocês. Forte abraço. Que Deus abençoe as nossas famílias. Nesse final de semana, hoje aqui, eu estou trazendo essas informações. Eu espero trazer informações melhores no futuro. E eu peço a você que me faz companhia todos os dias, que acompanha os vídeos, vem aqui para o bate-papo. Sabe o que está acontecendo, vê a realidade, cai na real, pula fora do INSS, contrata aí um advogado. Lembrando que esse canal não tem vínculo nenhum com o escritório. Pode procurar aqui, não tem número de telefone, não tem nada. Você procurar um advogado próximo de você, alguém da sua cidade, alguém aí da sua região, para ajudar você. É a dica que eu dou. Não ganho nada com isso. Não tem nenhum apoio de advogado, de ninguém. Muito embora, infelizmente, tem muitos advogados que ficam ligando aqui para me encher as paciências, encher meu saco. Eu quero que vá catar coquinho, porque o meu trabalho aqui é para ajudar as pessoas e não advogados. Forte abraço a todos. Fica o convite aqui sempre para você participar desse canal. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e não esquece de compartilhar para as pessoas vazarem do INSS. Quando eu falo isso, não é para você deixar de pagar o INSS, ir lá e quebrar o INSS. Não, não é nada disso. É buscar a melhor solução possível. Quando o INSS não dá a solução, você busca a melhor saída. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo tentando ajudar vocês. Se eu ajudei uma pessoa com essas informações, está beleza, está feito aqui o meu trabalho. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho